Os povos estão bem separados, estão com muita raiva um do outro, muitos familiares não conversam, muitas igrejas pararam de conversar, comunicar um com o outro, isso eu consigo ver e enxergar, infelizmente. Até os irmãos não conversam, nem todos, mas a maioria eu vejo que não conversam, até comentam, escrevem comentários muito negativos um para o outro, porque quando você está na Rússia e você tem uma igreja, o leal do sábio não pode falar nada mal do governo, e ainda agora que está em guerra, e esses irmãos da Rússia não falam abertamente aquilo que os irmãos ucranianos querem que eles falem, que eles vão para a rua para fazer manifestações, etc. E eles não...